Eu te amo tanto, que é o senhor somente Venero e adoro como anjo a ti O canto arida, o percoroso em frente Em braços de ouro, o coração perdi Eu te amo tanto, que é o senhor somente Venero e adoro como anjo a ti O canto arida, o percoroso em frente Em braços de ouro, o coração perdi Não disse um verbo no jardim da vida 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 Não disse um verbo no jardim da vida